Inscreva-se no nosso canal! Alô, bom dia! Ai, nossa, quebrei o dedo! Tô duvendo muito! Meu Deus, que isso? Porque acordar de manhã é muito importante. Eu preciso regular a cabeça pra acordar de manhã. Porque é muito bom acordar de manhã. Você não sente perder o dia, cara. Porque eu tava acordando, tipo, uma, duas da tarde. É, tipo... Pra terem noção, você só pode fazer um TED até as quatro da tarde. Tinha que fazer uma transferência, alguma coisa, e acordar às duas da tarde. Eu só tenho duas horas pra fazer uma transferência. É um grandissíssimo absurdo a gente acordar à tarde. Não pode acordar à tarde. A bolsa abriu em alta hoje, já. Olha só que maravilha. Bovespa subindo. 0,22%, mas tá subindo. Ações da Gol já abriram subindo mais de 4%. Olha só que interessante. O Azir tá muito ruim. É, ele tá muito ruim. É, 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 é muito difícil você encaixar o Azir. Muito difícil. Putz, o first pick de novo. É, você manda o Kartos ou Irelia. Vem, Irelia. Que tirania! É, Victor. Mas esse Victor não necessariamente é mid, né? Hum... O Diary. Ah, vamos testar a build lá que eu falei que a gente vai fazer no próximo jogo Diary. É, vai ser Protobelt e Litbane. Mas é a mesma runa. Se for Protobelt e Litbane, não tem muita mudança. Vou pensar. Hum, 10 mais 10. Dá 20. Mais 10 dá 30. Vai ficar faltando 10. Hum... Ah, já sei. 10 mais 10 mais 20 dá 40. Então não preciso desse 10. Então, então é isso. Então eu vou pegar isso. Não, não vou pegar isso. Vou pegar isso. Vou pegar isso. Eu vou fazer uma build bem estranha, tá? Ah, sério que esse cara pegou Cassiopeia? Top! Que horror! Nossa senhora! Vai ter um cara full MR lá do outro lado. Ah, que maria. Odeio da boa P em solo kill. Eu gosto de ser o único dano mágico no time. Porque daí ninguém faz MR. Tem, Cassiopeia deve ser boa contra o Trundle. Esperamos que seja. Eu não gosto muito dessa runa, Rafael. Porque é uma runa que você só beneficia quando mata. E é um benefício que você não tem imediato. A runa de pegar redução de CDR na ult quando mata. É um benefício que você não... Tipo, aquela runa lá que quando você mata você se cura. É tipo, na hora. Matou, curou, show. Agora quando você mata e pega tempo de redução na ult, é tipo... É. Gelinho pra Ary dá pra usar. Eu só não gosto. Mas dá pra usar. Não é criminoso, não. A minha build vai ser questionável, tá? Não copiei a build. Talvez eu me arrependa de começar sem poção corrupta. Questão de sustain. Mas vamos ver. Victor é muito opressor contra Ary no early game. No jogo, compra o Trinket sozinho quando você sai da base. Não precisa comprar, não. Podia ter vindo com gosto de sangue pra não ter tanta... Não tomar tanto poke. Matchup é bem ruim no early. Bem ruim mesmo. Depois ele não pode ser tão abusado assim porque a gente pula na cara dele e mata ele. Mas por enquanto é bem chato. O que é isso? O que aconteceu? Pera, eu não entendi. Ele... Ele... Tudo bem, ele caiu na hora do gank. Foi um belo de um azar. Mas cara, ele desviou de tudo da Rek'Sai enquanto estava no DC. Tipo, não tinha como não matar a Rek'Sai que matou. Eu não matei. Eu fui good guy. Eu fui good guy. A gente errou tudo no cara DC, mano. Double Dora Ring. Antes de existir lá aquele negro, as pessoas faziam um Double Dora Ring. Que é build raiz. Não, pior que se não tivesse caído é capaz de tomar tudo. Essas coisas da vida, né? Acontece. Meu interesse é só puxar até level 6. Ele tá na minha frente em experiência. Não tem problema. A gente pode apanhar um pouquinho aqui porque eu vou me curar na próxima wave. É mais importante deixar ele armando debaixo da torre. Porque daí ele fica na pressão de gastar mana pra limpar wave. Ele tem um biscoito ali ainda e ele me ganha no sustain por hora. Tem que contar que a gente coloca pressão no time dele se a gente ficar puxando e... Acho que é interesse mútuo nosso recuar. Gragas flechou também. Agora entra a questão da build estranha. Tentador, fazer a build estranha? Pode gankar Trundle ou não. Vai marcar seu pé cansada. Vai dar ruim isso aí. A Rek7 vai morrer. Que isso? Nem se ele flechasse ali se ele acertava. Coisa óbvia. Nossa santa incompetência, hein? É uma bot lane ou uns ratos? Fiquei bem atrás da experiência pra fazer isso. Mas tudo bem. O que importa é roubar o dragão. O ruim é que eu perdi também a pressão. Não tem ult agora. Ele sabe que ele tá de boa. Corri bem. Eu não sei como eu não morri, honestamente. Pera de tempo que eu vencando o bot. Caliça, Trash, não tem nem desenrolo. Só não morre. Agora é minha vez, como eu já diria. Ah. Onde é? Sua vez. É o Guiô, né? Eu sempre bato o olho nesse Niktar, que sai. Eu penso que aquela artista, Tarsila, Amaral, Tarsisa, sei lá. Não sei nem se é artista, mas acho que é alguma coisa do Amaral. Eita, agressivo. Tarsisa do Amaral. Não, não é Tarsila. É Tarsisa, não? Tarsila do Amaral. É Tarsila mesmo. Não é Tarsisa? Oh, que chato demais do Victor. Nem pegou isso. Não, fazer Echo de Luden de segundo e Perdição de Lich de terceiro. Perdição de Lich, é Lich bem. Mas não é Perdição de Lich. Tá zoando? Ave Maria, bot lane é uma tristeza. Ó desgosto. É um pouco delicado esse jogo, por questão de comp da Kalixta Thresh. É difícil dar pick-off neles. Um completa muito bem o outro. Thresh salva a Kalixta, a Kalixta salva o Thresh. O próximo dragão é fogo. Putz. Eu deveria fazer rabadão agora, que tem dois fogos. Possivelmente três. Nossa senhora. Paguei, errei tudo. Tô levando a build de errar tudo ao pé da letra. Mas o correto realmente seria fazer rabadão. Será que a gente tem três fogos? Dois. Agora três. Ah, meu Deus. O que eu faço da minha vida? Eu errei tudo mesmo. Tipo, tudo. Tudo bem. Ah, socorro. Pode estar guardado aqui. Show, fechamos nossa build. A build de errar tudo. Essa build foi duplamente errada, porque era para eu ter feito rabadão. Já que a gente tem um milhão de dragões de fogo. Eu fui o responsável por roubar, tá? Só para deixar claro. A Estrela do Amaral está gigante. Errei o charme? Errei. Mas estou lindo com a minha skin, cara. Prioridades. Não tem problema. Ele está morrendo. Eu estou errando tudo, mas ele está morrendo. Pronto. Está bugada a skin. Ah, errei tudo. A sua pele é cauda de Gragas. Pode não. Pfff. Eita a kill da Kaliça. Estou emocionado. Tem que brigar com essa Kassiopeia mesmo. O que foi fazer? Dragon foi solada pelo Dragon e morreu. Deu o Dragon para os caras. Fez Banshee. O que é isso? Está contra o Trun do Fez Banshee. A Kaliça está gigantesca. Armando três inhibs. Ah, eu queria fechar o meu Robadon. Tem que fazer... O problema é que sem Ignite eu não consigo pular na Kaliça. Tem que matar ela. Levar o Wave no top. Esse cara não quer ganhar o jogo. A gente vai ter que pressionar com a menos mesmo. Ah, eu morri no Red. Nossa, ele tinha TP e o cara teve que pingar para avisar ele. Cara. Esse maluco eu não sei condições. Um lado meu quer muito perder esse jogo. Só para, tipo, pessoas que não merecem ganhar não ganhar. É, tipo, a gente provavelmente vai perder se a gente não terminar logo. Os caras estão full build já. Será que eu tento? Não valeu a pena. Eu sou mais importante que o Victor. Olha a derrota vindo. O Gragas vai roubar. Tá bom valendo a pena. Vou dar seu Ender. A gente não merece ganhar esse jogo. Só o Rek'Sai merece. Talvez tenha valido a pena. Erra. Tchau. E aí 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 Obrigado.